Atenção meninas, segue o baile, ae! Mais uma nova, não adianta copiar, porque o Alacereca é o cria, é o cria que vocês copiam O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Fliquem só na xareca garota, na piroca do teu maridão Fliquem só na xareca garota, na piroca do teu maridão Fliquem só na xareca garota, na piroca do teu maridão Fliquem só na xareca garota, na piroca do teu maridão Fliquem só na xareca garota, na piroca do teu maridão Fliquem só na xareca garota, na piroca do teu maridão O Alacereca que tá mandando, escuta o refrão Tá ligado ou não, tá ligado ou não, ela senta com o cipão Tá ligado não? Tá ligado não? Ela senta com o custo e pão Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Atenção meninas! Segue o baile! Ae! Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alaceneca é o Cria, é o Cria que vocês copiam O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão O Alaceneca tá mandando, escuta o refrão Tá ligado não? Tá ligado não? Ela senta com o custo e pão Tá ligado não? Tá ligado não? Ela senta com o custo e pão Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Obrigado.